Olá, sexta-feira, 16 de abril de 2021, tem uma notícia excelente, pelo menos do meu ponto de vista pessoal. Eu tomei a segunda dose da vacina, que tanto o Bolsonaro executa, porque quer ver muitos mortos no Brasil, da Coronavac, do Butantan e do Sinovac. O Bolsonaro tinha uma fila razoável, mas eu me enfrentei com muita galardia e me lembrei de uma coisa que eu queria contar aqui para vocês. Esse canalha desse ministro da Saúde fica dizendo que a população, eles gostam de população, eles não gostam de povo. O Bolsonaro gosta de povo, mas dando um sentido que a palavra não tem. Não voltou para tomar a segunda dose? Estou preocupado com isso. Não, não tem vacina para aplicar a segunda dose. O Ministério da Saúde mandou que aplicasse porque teria vacina. Foram aplicadas as doses que iam guardar para a segunda dose em muitas cidades do Brasil. Por exemplo, o meu sogro, Alexandre Tabajara de Castro, andou três dias em vários centros de saúde em Campina Grande, na Paraíba, e não conseguiu tomar a segunda dose. Aí se estoura o prazo, como é que fica? Se os insumos, que é outro que também fica enrolando, né? Esse de umas covas, o diretor do Instituto Brutu Antônio, olha, dia 20, a China entrega os insumos. Como é que ele sabe? Qual é o desígnio que ele tem no governo da China? Mas não interessa. O interesse é que eu fui lá, tomei, estou feliz porque eu estou vacinado completamente com as duas doses de uma vacina que tem se mostrado bastante confiável e eu, antes de tomar, ainda conferi com o doutor Gonzalo Vercina e o doutor Gonzalo disse lá, vai lá que eu gareto. Bom, o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, decidiu fazer mais uma troca numa chefia da instituição. Ele trocou o Alexandre Saraiva pelo Leandro Almada. Eu já falei nesse assunto ontem, mas hoje eu vou abordar um outro ângulo. Porque isso, olha, isso geram previsões, o Bolsonaro troca muito e vai trocar também as superintendências estaduais. Pois é, é? Foi bem, vamos ver. No dia em que o Alexandre Saraiva mandou uma notícia-crime para o Supremo Tribunal Federal a respeito daquilo que ele chamou de três crimes. Atrapalhar a fiscalização ambiental, advocacia administrativa e embaraçar a investigação destinada a combater uma organização criminosa. O ministro Ricardo Salles, o ministro que eu chamo aqui de mau ambiente. Mas ele mandou por e-mail. Aí o Luiz Fux, presidente do Supremo, não recebeu a notícia-crime porque ele tinha que ter peticionado com um processo eletrônico ou protocolado pessoalmente no Supremo. Que beleza! A burocracia no Brasil. Aí depois reclama porque a Operação Castelo de Areia foi cancelada porque nasceu de uma denúncia anônima apesar de ter produzido fatas provas. Não é provas robustas, não. Até a ministra Rosa Verde vem com prova robusta. História é essa de robusta. Robusto sou eu. As provas não são robustas, são fatas. São grandes. São óbvias, né? Pois é. Então é o seguinte. Eu mato uma pessoa, aí confesso para o Supremo por e-mail. Mas o Supremo não recebe o meu e-mail. Eu fico impune porque o Supremo não lida com o e-mail. O Supremo é uma nobre instituição de uma nobreza extinta. Aliás, vamos ver essa nobreza se é tão nobre assim. Eu também voltei porque apareceu um personagem novo. Apareceu o Jassoni, ou Jassonio, Costa Leite. Um empresário de Tocantins, mantém relações diretas com políticos em Brasília, frequenta gabinetes do Congresso Nacional e é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Já tendo conversado com ele em suas paradas matinais do Cercadinho do Palácio do Alvorada, locando o presidente e reúne o que ele chama de seu povo. O Jassonio foi autuado depois de investigações realizadas pelos agentes do Ibama que recolheram uma série de depoimentos e denúncias anônimas durante ações de fiscalização realizadas desde o começo de 2019. Segundo o órgão, ou seja, o Ibama, o tal empresário, o desmatador, lidera um grupo formado para invadir terras indígenas, fazer seu lotejamento e vender as áreas dentro do território protegido. O que descobriram é o equivalente a 21 mil campos de futebol. E, além dele, que são protegidos, além do Ricardo Salles, são protegidos pelo foro privilegiado, é protegido pelo foro, o senador Thelmário Mota, olha aí o senador Thelmário Mota, agora está dando uma de macho porque o Supremo não recebeu a queixa contra ele. A publicação do perfil desse desmatador no Estadão é histórico porque o Ministério, o governo não davam o nome dele porque ele é um apoiadona, um apoiadona. O Estadão revelou, fez um perfil brilhante, o repórter de Brasília, a respeito do assunto. Agora não para lá no Supremo Tribunal. Não, eu quero nem antes dizer o seguinte, muita gente aqui me escreve, onde você estava em tal data, onde você... Eu estava denunciando os ladrões, os ladrões do Congresso, que tinham aquela famosa CPI do orçamento, eu estava lá denunciando. E eu denunciei, eu era editor de política do jornal Estado de São Paulo e fui ao Brasília acompanhar a Constituição, a preparação da Constituição, e denunciei uma coisa gravíssima, que essa reportagem do Estado e a correspondência entre Bolsonaro e Joe Biden confirma. O Brasil é o único país do mundo que permite o desmatamento da Amazônia por criminosos, madeireiros, bandidos, grupos de bandidos. Eu falo isso desde os anos 90 do século passado. Viu o bando de gado aí? Reses e robôs do Bolsonaro. É isso aí. Eu estou denunciando isso por quê? Porque eles se associam com políticos do Norte, tiveram uma grande influência na Constituição, no debate da Constituição, e mandam no país através... Agora no Centrão. O Centrão está cheio desses políticos. Muitos deles estão em governo do Estado lá. E esses caras têm um poder político que nunca nenhum presidente reprimiu. O Fernando Henrique não reprimiu. O Lula não reprimiu. Estou falando só os que vieram depois. A Dilma não reprimiu. O Temer não reprimiu. E o Bolsonaro os incentiva. Tem um apoiador que é o maior grileiro na história do Amazonas. Pois é. Mas eu queria falar do Supremo. Olha aqui. O Supremo ontem tomou uma decisão escrota, nojenta, inominável. Oito votos a favor e três contra. A liberação do Lula para disputar a eleição. Vamos ler aqui os meus oito ministros aqui. Fachin, militante petista no Paraná, apoiou Dilma publicamente. Alexandre de Moraes, tucano, provável candidato a governador quando foi nomeado ministro da Justiça pelo Temer, do MDB. Tucano, MDB, PT. Rosa Weber, ligada ao PT no Rio Grande do Sul, indicada por uma pessoa ligada, amiga de um ex-marido da Dilma e tal, para o Superior Tribunal de Justiça. é o Estofoli, o eterno advogadinho do PT, o advogado da União, do Lula. Dilma Mendes. Dilma Mendes é tucano, contra a Lava Jato, quando o PSDB passou a ser investigado. Era violento contra o PT, passou a ser aliado do Toffoli e do Henrique, Henrique sem H. Tem o Cássio com H e tem o Henrique sem H, Ricardo Lewandowski, que era secretário de negócios jurídicos de um líder PMDBista ligado ao PS, chamado Arão Galante, que foi prefeito de São Bernardo, ele é lá de São Bernardo. Eu já contei isso, os pais dele, o pai dele era um grande empreendedor imobiliário, dono do terreno da Volkswagen, instalou a sua fábrica lá em São Bernardo. E aí, para renunciar a uma candidatura de deputado e permitir que um apoiado pelo Cuerça, que era governador então, fosse o candidato lá no MDB em São Bernardo, ele aceitou uma prebenda, um mínimo, foi ser membro do Tribunal de Alçada, que foi extinto na reforma do Judiciário, passou a ser Tribunal de Justiça e de lá foi guindado pelo Lula, que tinha relações de família, a dona Marisa foi barbá dos filhos do irmão dele e foi indicado pelo prefeito de São Bernardo, que era ligado ao Lula, lá do PT e tal. E foi para o Supremo. Esses foram os oito votos a favor do Lula. Não, não, ainda falta. Carmen Lúcia, cuja mãe costurava vestidos, e o Lula identificou logo quando ela falou isso com a dona Lidu, que costurava a roupa dele. E o Luiz Roberto Barroso, que advogou de graça para o Cesare Batiste, aquele bandido lá da Itália, porque queria ir para o Supremo. E foi. Aí tem os três que votaram contra. Quem votou contra foi o Cássio, com o Canunes Marques, que é um vassalo do Bolsonaro, e votou contra porque o Bolsonaro esperava ter uma vida fácil disputando com o Lula. E o que as pesquisas estão mostrando é que não vai ser tão fácil assim em um eventual segundo turno em 2022. Aí também o Nunes Marques, que está citado, o Marco Aurélio Melo, que foi nomeado pelo Collor, que hoje apoia o Bolsonaro frenética e completamente entregado à aliança com o Bolsonaro. Eles se entendem, são autoritários, têm uma certa visão patrimonialista, digamos assim, para não dizer corrupta, dos recursos públicos. E ele, Marco Aurélio Melo, continua primo do Collor. E, por fim, o presidente Luiz Fux, que foi indicado por Adriana Anselmo, ex-mulher de Sérgio Cabral, para o Superior Tribunal de Justiça, e daí por Zé Guisseu para o Supremo Tribunal Federal. Bom, eu quero falar, o Supremo é um absurdo. Não tem nada a ver com um excelso pretório. É um pretório nada excelso. E você viu aí pelas origens de todos que esse sistema está errado, muito embora que eu não sou a favor de extinguir o Supremo, ou muito menos de intervir lá. Eu sou a favor de criar um sistema de controle, aquele sistema que os americanos chamam de balanços, de freios e balanços, para que o Supremo não seja o dono da lei no Brasil. O que esses caras fizeram foi dar um peito de gratidão a quem os nomeou, todos eles, incluindo o relator Fachin, que foi nomeado pelo PT, para o cargo, e numa completa desmoralização de toda a estrutura judiciária. Passaram cinco anos aprovando a Lava Jato e o trabalho do Sérgio Moura em Curitiba, e depois, de repente, descobriram que ele não era o juiz natural. Olha que coisa impressionante, né? Não é ridículo isso? Isso é uma coisa lamentável. Pois bem, então eu quero lembrar também que o seguinte, nós estamos aí no noticiário do colapso das UTIs de Covid. O João Dória, cuja iniciativa me permitiu que eu tomasse a vacina, eu tenho que agradecer a ele, porque o Bolsonaro continua boicotando a vacina, boicotando o isolamento social, boicotando o uso da máscara, estimulando remédios que não têm efeito nenhum, a não ser negativos. Foi bem, mas olha, eu quero lembrar o seguinte, esse colapso das UTIs, por exemplo, agora o governo liberou uma verba para comprar os medicamentos e, segundo o pessoal de São Paulo, dura quatro dias. Quatro dias as pessoas vão morrer asfixiadas. O meu amigo Jacob Pinheiro Goldberg me deu um papo legal no Dois Dedos de Prosa em que ele lembra que a Covid é nazista porque os nazistas matavam por asfixia. É, a Covid é nazista e o governo federal também é nazista porque também provoca asfixia das pessoas que vão para a UTI por causa da Covid. O que é que aconteceu? O governo federal cancelou em agosto de 2020 a importação de medicamentos que formam o chamado kit de intubação para pacientes da Covid sem explicação, conforme o Conselho Nacional de Saúde que é formado por secretários estaduais de saúde. Então, eu quero ler aqui para você um ofício que foi encaminhado ao governo em que o Ministério da Saúde nunca deu resposta nem a quem escreveu, nem a imprensa que publicou. O desabastecimento desses medicamentos coloca em risco toda a estrutura planejada para o atendimento de saúde durante a pandemia do novo coronavírus, pois, mesmo com leitos disponíveis, sem esses medicamentos, não é possível realizar o procedimento podendo levar todo o sistema da saúde ao colapso. Foi uma recomendação número 54 de 2020 do Conselho Nacional de Saúde. E o Ministério da Saúde nunca explicou porquê. Bom, outra notícia importante em relação à Covid é que nesse dia em que a média de mortes no Brasil nos últimos sete dias chegou a 2.952, no total, desde o começo da pandemia, 365.954. E nas últimas 24 horas, 2.952. Em comparação com a média de 14 dias atrás, foi uma variação de menos 2%, indicando tendência de estabilidade, que vem à estabilidade. Mas foi um dia também em que nós ficamos sabendo que o senador Omar Osis, do PSD do Amazonas, será o presidente da CPI da Covid. Dizem que ele é independente, mas o Palácio está o estar estimulando e aplaudindo. Então, não sei se ela está independente. Independente sou eu. Eu não sou imparcial. Eu sou independente. Não tenho conversa com o governo, com oposição, com partido político nenhum. Não sou de direita nem de esquerda. Eu sou independente a seu favor, a nosso favor, a favor da cidadania. Pois então, dizem que o governo... Agora, sabe quem é o relator? Renan Calheiros. Renan Calheiros está sempre voltando. O Renan Calheiros me lembra aquela história de Heráclito de Éfeso. Você nunca toma banho nas mesmas águas do rio. Sempre será um outro... É assim o Renan. O Renan está sempre de volta, sempre no auge, e não responde naquele supremo, controlado pelo medo, pela covardia e pela gratidão, nenhum dos processos que ele responde sobre corrupção, a quadrilhão do MDB, coisas que o valem. Pois então, é isso aí. Agora, eu quero também comentar aqui que uma moça, uma estudante chamada Débora Mello, que conversou na madrugada do crime com o Jairo Júnior pelo telefone, mesmo ele estando na casa da namorada, com o cadáver do filho dela já no quarto, e ele e ela, com quem ele conversou aquela madrugada, foi, enfim, dar um depoimento à polícia, o outro depoimento foi desconsiderado porque foi todo naquela base de tudo bem, uma relação harmoniosa e tal, mas contou que ele foi flagrado, pondo papel e pano na boca do menino, o filho dela, e isso mostra que o rosário de tortura de crianças torturadas, tolerado pelas mães, continua se expondo e deixando cada vez mais difícil a tentativa de ficar impune desse homicida. Esse sádico não tem nada de louco, não. É sádico, é outra coisa. Sádico, gente ruim, canalha. Bom, hoje eu vi na televisão e fiquei bastante impressionado com a péssima qualidade do relator do decreto de armas do Bolsonaro, que é um senador chamado Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, e eu quero dizer que ele teve a coragem de usar os Estados Unidos, como sempre usam os bolsonaristas para defender a liberação geral, a falta de rastreamento de armas. No dia posterior a um massacre nos Estados Unidos com oito mortos, causado por um tiroteio numa agência da FedEx em Indianápolis, que deixou oito mortos e vários feridos na noite de 15 de abril de 2021. A polícia informa que o suspeito se matou. Aqui no Brasil há uma grande mortandade e nós não temos um suspeito, são muitos, né? Mas não apenas não se mata, como também não renuncia. Show, Bolsonaro! Vai para a rua, volta para casa. Você não serve para presidir o Brasil. Você é o pior presidente da história do Brasil e é sócio do crime. Hoje, quem manda no submundo, quem manda na República, na política, na polícia, na justiça, nos presídios, é a aliança recente e bastante perversa entre milícias e traficantes de drogas. Se você quer saber mais sobre isso, volto a convidá-lo a ver a entrevista que eu fiz com Gilberto Natalini, ex-vereador de São Paulo, sobre a estrutura do regime militar, e o Dois Dedos de Prosa, com o meu colega jornalista, Jorge Barros, que trabalhou comigo no Jornal do Brasil, foi do Globo, inventou essa denominação de milícias para esse tipo de grupo de bandido, que nunca foi do bem, como achava, ou pelo menos dizia achar, o general Fernando Azevedo Silva, que foi ministro da Defesa e declarou uma estupidez dessa. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas.